A Mândio Ferreira da Quebra Ritmo e a Ariana Tavares do CDC para a Dela do Vouga foram os vencedores do trailer longo de 17 km desta edição do trailer FM de Braga. Na prova masculina da distância mais longa, a Mândio foi o primeiro a cortar a meta com o tempo de 1h19min21s, sendo que no segundo posto ficou o seu companheiro de equipa na Quebra Ritmo, Claudio Araújo, e o pódio ficou completo com Bruno Sousa. Na competição feminina, a Ariana completou 17 km em 1h46min32s, deixando o céu Fernandes com a segunda posição e Raquel Correia da PSR Anas no terceiro lugar. Já na distância mais curta, de 10 km, Nelson Loureiro, do praticante.pt, foi o vencedor no setor masculino, completando o percurso em 45 minutos e 9 segundos. No segundo lugar ficou Pedro Alves e o Araújo completou o pódio. Na competição feminina, a Joana Fernandes da Aquafit venceu a prova, tendo chegado ao final dos 10 km com 1h12s. No segundo lugar ficou Ana Caseira, do grupo recreativo Estrela do Bofim, e Sandra Costa da Afibre Team completou o pódio. Uma prova que contou com o cenário do Santuário do Sameiro e do Bom Jesus, com pano de fundo, ainda contou com duas caminhadas. Uma de 10 km que esgotou os números de participantes, e ainda uma com um percurso mais curto de 6 km, na qual os participantes podiam fazer-se acompanhar do seu cão. Amandio Ferreira, que venceu a prova mais longa em masculinos, elogiou o percurso e contou as suas dificuldades. Muito bonito, a parte inicial rolando, descia bastante, depois da meio para o fim as coisas começaram a ser mais difíceis, começaram a subir, as subidas técnicas, escadas, mas no fundo é um percurso muito bonito e médio fácil. Tendo em conta que a primeira parte não foi muito difícil, facilita um bocado, mas sim, era a parte das partes mais complicadas. Tinha uma parte também ali na Santa Marta das Cortiças, também era bastante íngreme e com pedra solta, também difícil. Depois foi sempre rolando, percurso que rolava-se bem, mas tinha duas ou três pontos da prova que eram mais técnicas. Já a Ariana Tavares, que triunfou em femininos, também estava satisfeita com o trajeto da prova e com a vitória. Olha, correu muito bem, como eu já disse, estava habituada a distâncias mais longas, tive que acelerar mais o passo, eu gosto mais de quilómetros, mas olha, o percurso estava bem fitado, não havia como enganar, é bonito, as cadarias são muito boas e pronto, olha, aconselho a fazer, para uma primeira prova está bem organizada. Ana Colasso, animadora e produtora da RFM, confessou que a iniciativa correu muito bem e que o feedback que tiveram foi de um percurso de paisagens lindas. Correu muito bem, primeiro porque as pessoas chegam aqui e a primeira coisa que dizem é que as vistas são maravilhosas, o treino passa por muitos altos e baixos, mas a vista sobre a cidade de Braga é incrível, passa pelo Bom Jesus, chega ao Samaire, é uma prova circular e é certamente para continuar. Nós já temos a agradecer a forma como nos abraçaram a semana passada nos prémios do Fórum Braga, foi muito, muito bom, ainda temos muitas fotografias e filmes para partilhar. E em nome de toda a RFM, muito obrigada Braga, para nós foi uma noite especial e esperemos que tenham gostado.